Fala pessoal, aqui é a Ana, engenheira aquícola da Brasil Pieces. Acabamos de instalar essa geomembrana aqui em um reservatório de água. Gastamos 15 minutinhos para instalar. Fala pessoal, aqui é a Ana. Fala pessoal. Fala pessoal, aqui é a Ana. Fala pessoal, aqui é a Ana, engenheira aquícola da Brasil Pieces. Acabamos de instalar essa geomembrana aqui em um reservatório de água. Gastamos 15 minutinhos para instalar em 3 pessoas. Agora a gente vai estar fazendo a parte do acabamento com o encanamento, que é uma parte rápida também. Mas vocês veem a importância de não ter um material de qualidade. Um material em PVC trançado, 0,9 milímetros, atóxico, maleável, com proteção térmica, proteção UV. E também, por conta dessa qualidade, a facilidade de estar instalando. Porque se fosse um material mais rígido, a gente teria um pouquinho mais de dificuldade de estar instalando e teria que estar fazendo a solda no local. Então, nós estamos aqui em Padre Bernardo e já é a segunda obra que a gente faz, porque o cliente gostou bastante da qualidade do material e também do trabalho da Brasil Pieces. Então, nós estamos aqui em Padre Bernardo, em Goiás. Trouxemos o material de São Paulo, já pronto, já soldado. Instalamos em 3 pessoas, 15 minutinhos. E agora, só finalizar e não ter mais problema com vazamento. Esse aqui é um reservatório com mais de 20 anos, onde o cliente estava tendo problema com uma rachadura no fundo do reservatório. Então, vocês precisando aí de material para poder estar fazendo a impermeabilização do lago de vocês, dos tanques dos peixes, bebedouros, reservatórios de água. Que, no caso, esse aqui é o reservatório que vai estar abastecendo os bebedouros e também a casa-sede. Entre em contato com a nossa equipe, com a Brasil Pieces, que a gente vai estar dando todo o suporte técnico para vocês. E poder ajudar no que a gente puder, para poder dar a melhor qualidade para vocês, na estrutura que vocês desejam estar trabalhando. Então, precisando de geomembranas, parte de oxigenação, compressores, mangueiras, discos difusores, projetos completos para criação de peixe, camarão, entre em contato. Música Esvaziando o tanque Para poder fazer o reparo, o cano que estava aqui no tanque originalmente, ele estava trincado. E por conta dessas trincas, com a pressão da água, ele acabou aumentando a trinca e vazando a água por dentro da geomembrana, na hora que nós puxamos ela. Então, agora a gente está esvaziando. Vai reforçar o cano, na verdade vai trocar o cano e vai estar colocando a fonte. Então, do material em si, não tem problema. As soldas estão todas inteiras. O vazamento mesmo foi por conta do cano que já existia aqui no reservatório. Fala pessoal, aqui é a Ana, engenheira quícola da Brasil Pieces. Estamos aqui em Padre Bernardo, em Goiás. E mais uma obra aqui para esse mesmo cliente que já nos contratou, gostou do nosso trabalho, do nosso material e do nosso profissionalismo. E nos contratou novamente para impermeabilizar esse reservatório aqui, que vai estar abastecendo a casa e também alguns bebedouros para os bois. Então, aqui vocês podem observar, deixa eu virar aqui a cana. Aqui é um reservatório de 100 mil litros de água e agora ele decidiu estar nos contratando para poder estar impermeabilizando com esse material aqui, que é o nosso novo material, né? PVC trançado, 0,9 milímetros. Um material atóxico, com proteção V, anti-chamas, térmico, trançado. Então, vocês podem observar, né, que a trama dele é bem mais próxima, é diferente do material fabricado aqui no Brasil. Então, assim, ele é um material sem comparação em relação aos outros tipos de materiais, né? Igual PAD, PADBL. Então, ele é um material bem mais resistente. Até mesmo o próprio PVC 08, que nós já trabalhávamos, né, que é o PVC preto. Então, esse aqui é um material que a gente veio para melhorar para vocês, para ofertar um material de uma qualidade superior. Aqui vocês estão observando, né, nós fizemos um bolsão. Esse bolsão, sob medida, ele é bem mais fácil de estar instalando. Aqui nós instalamos em três pessoas em 15 minutos, né? Então, foram cinco minutos para colocar a geomembrana dentro do reservatório, né, que pesou, um material aí que pesou quase 300 quilos. Mas a parte de instalação, ela foi bem simples, né? Então, essa é a vantagem de estar trabalhando com material maleável. Porque se fosse qualquer outro tipo de material, por exemplo, um PAD mais rígido, um PAD puro, já seria um pouco mais demorado e haveria necessidade de fazer solda no local. Então, uma obra que nós fizemos em 15 minutos, a gente gastaria aí dois, três dias para fazer, se fosse outro tipo de material. Então, a vantagem de vocês comprarem esse material é que nós já mandamos ele soldado, pronto para vocês instalarem, sem a necessidade de ter uma supervisão de obra. Nesse caso aqui, o cliente, ele contratou nossa supervisão. Então, nós viemos de São Paulo trazendo material por conta de ter que fazer as soldas nos encanamentos e também por questão de segurança. Então, ele preferiu, novamente, estar contratando a nossa mão de obra para poder instalar. Aqui, o Taqueu, né, ele está verificando todas as soldas. A gente, logo de imediato, já começou a encher o reservatório. E agora, ele está olhando todas as soldas para verificar se não ficou nenhum vazamento, algo do tipo, para poder estar entregando o material com segurança, sem necessidade de nenhum tipo de reparo. E já foi verificado basicamente tudo e o material está 100% pronto para uso. Então, vocês, querendo comprar o material sob medida, entre em contato com a nossa equipe que nós fazemos o material no diâmetro que vocês solicitarem, na altura, já vai o material soldado, já pronto para vocês instalarem. Nós colocamos, né, fazemos esses acabamentos com ilhoses para vocês fazerem a amarração e a fixação do material. Esse material aqui, o PVC trançado 09 milímetros, que é da nossa marca, apenas nós, aqui no Brasil, vendemos esse material. Então, ele é exclusivo da nossa empresa. Ele tem de várias cores, né, então, e ele é dupla face. Então, nesse caso aqui, o cliente, ele fez azul escuro na parte de dentro. No outro reservatório, ele fez azul claro. Então, no caso aqui, a parte do azul claro, ela ficou na parte interior, que foi a parte de baixo. Então, a parte exposta, ela ficou a parte azul escuro. E para a criação de peixe, tá, a parte do azul escuro, ela é mais, ela, é o que nós sugerimos. Por conta que o peixe, ele gosta de um ambiente mais escuro mesmo, tá bom? Então, nós temos a opção preto, cinza, laranjado, branco, azul. Então, é só vocês verificarem quais cores nós vamos estar tendo no nosso estoque no momento da compra de vocês. Então, Taqueu, conseguiu achar algum furinho na nossa revisão? Não, eu não consegui achar nenhum foro, provavelmente está em perfeito estado. E a importância de fazer essa verificação é de mandar um trabalho de qualidade para os clientes, uma inspeção para garantir toda essa estrutura, né, em perfeitas condições. Eu falo um pouco, Taqueu, sobre a parte da nossa solda, né, porque, pessoal, vocês já devem ter visto o Taqueu em alguns dos nossos vídeos, nas nossas redes sociais, e ele é que é o responsável por estar fazendo todas as nossas soldas, também ele faz algumas instalações, mas dentro da empresa, ele que fica na parte do setor de qualidade das soldas, dos materiais e também de elaboração de novas técnicas para fazer o uso dessa geomembrana. Então, a solda, nesse material, é feito três soldas, então, é uma máquina onde ela funde a geomembrana e depois uma solda de acabamento, onde, como ela se funde com as duas camadas, a terceira camada é o acabamento, onde fica uma coisa só, um material só, liso, Então, olhando, a estética vai ficar, assim, perfeita e com muita qualidade. E corre algum risco, Taqueu, dessa solda soltar? Alguns clientes, eles têm medo de estar trabalhando com um material que não é interesse por conta dessas soldas, mas a gente sabe que não tem esse risco, né? Sim, não tem um risco, tanto que esse material é hiperresistente, então, vamos imaginar que você corta o material e você tenta rasgar ela, ela não rasga, ela é muito forte, tanto que, provavelmente, ele pode até puxar um automóvel, né? Puxar, se você fizer uma queda de braço, ela vai aguentar o peso de ambos os lados, e, assim, o furo com alguns pássaros, também, que, provavelmente, entra nos lagos, onde tem essa lona, ela vai ter dificuldade de abrir o furo, também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho